Fala investidor e investidora, tudo bom com você? Bom, nesse vídeo vamos falar sobre dividendos, juros sobre capital próprio e proventos de uma forma geral. Bom, a Economática fez um levantamento das melhores pagadoras de proventos dos últimos 5 anos. Nessa pesquisa, eles quebraram as empresas em 3 categorias diferentes. As melhores pagadoras só de dividendos, as melhores pagadoras só de juros sobre capital próprio e o terceiro grupo foi a maior pagadoras entre juros sobre capital próprio mais dividendos. Ou seja, somou os dois tipos de pagamento e viu qual empresa pagou o maior número de proventos para os seus acionistas, beleza? Bom, o vídeo não fica muito grande, vou pegar apenas as top 5 empresas de dividendos e as top 5 empresas de juros sobre capital próprio, que são os dois primeiros grupos e o terceiro e último grupo, que é o melhor grupo, que é o grupo que soma tudo, aí sim eu vou apresentar as top 20 ações que pagaram o maior número de proventos para os acionistas nos últimos 5 anos. Bom, antes de eu mostrar aqui a lista para vocês, eu quero ressaltar algumas coisas. Em primeiro lugar, resultado passado não é garantia de resultado futuro. Ou seja, essa lista aqui mostra as maiores pagadoras dos últimos 5 anos não quer dizer que é para você copiar as 20 empresas ou as top 3, top 5 e colocar na sua carteira. Porque não necessariamente quer dizer que o que aconteceu na economia há 5 anos para trás vai acontecer nos 5 anos para frente. O mundo é outro, são novos anos, novos tempos. Não necessariamente esses setores que se deram bem 5 anos para trás para cá vão se dar bem no futuro, beleza? Então, tá bom, Fernando, então para aí que me serve esse vídeo? Esse vídeo te serve como um norte para te dar mais educação e informação sobre as ações. Você vai ter que fazer uma análise dessas empresas para ver se você gosta do setor, para ver se essas empresas ainda mantêm os fundamentos legais para os próximos 5 anos. Você também tem que fazer uma análise macroeconômica do setor que essas empresas estão, beleza? Então, não é para você já sair investindo nessas empresas. E o segundo aviso é, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Até porque eu não sou analista sem EPI, eu não sou certificado, eu não posso dar recomendação de compra. Eu não posso dar recomendação nem de compra e nem de venda, beleza? Eu posso apenas dar informação de qualidade com o investidor. Eu sou investidor, eu acredito que você também é investidor. Então, aqui é um bate-papo nosso de investidor para investidor, beleza? Eu não posso recomendar nada. Então, vamos lá para as top 5 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 5 anos. Bom, em quinto lugar da empresa que mais pagou dividendos é a empresa Taesa. Mais especificamente, a Unit, que é Taê11. Teve uma mediana de 5,96% nos últimos 5 anos. Bom, em quarto lugar é uma empresa de construção civil, a Ezetec. A incorporadora Ezetec teve uma mediana nos últimos 5 anos de 6,14% de proventos pagos nos últimos 5 anos. Bom, ficando em terceiro lugar, recebendo a medalha de bronze em relação aos dividendos, foi a empresa BB Seguridade, código BBC3 na Bolsa de Valores. Bom, a empresa de seguros, ligada ao Banco do Brasil, teve uma mediana de 6,27% ao ano na mediana dos últimos 5 anos. Bom, em segundo lugar, ficando em cada medalha de prata, as ações da empresa Enalta, código Enat3 na Bolsa de Valores, empresa de exploração de petróleo e gás natural, teve uma média de 8,80% de dividendos pagos a cada ano, na mediana dos últimos 5 anos. E em primeiríssimo lugar, a empresa que mais pagou dividendos foi a empresa ComGas, código C-Gas na Bolsa de Valores, uma empresa, como o próprio nome já diz, uma empresa que explora gás, né? Ela fabrica, vende e distribui gás natural. Teve aí uma mediana de 12% de dividendos pagos nos últimos 5 anos. Eu falei só de dividendos. Vamos para o juros sobre capital próprio agora, as top 5 ações. Em quinto lugar das top 5 ações que pagaram mais juros sobre capital próprio, que é um outro tipo de provento, foi a empresa de energia elétrica Coppel. Pode estar aparecendo aqui também, ó, CPLE3 na Bolsa de Valores. Teve uma mediana aí, nos últimos 5 anos, de 4,53%. Em quarto lugar das ações que mais pagaram juros sobre capital próprio, é a empresa Banisul, o banco estatal lá do Rio Grande do Sul, código BRSR6 na Bolsa de Valores. Teve uma mediana nos últimos 5 anos, 6,99% ao ano. Bom, vamos para a top 3 agora, mais uma ação de banco. Banco ABC, código ABCB4 na Bolsa de Valores. Teve um yield aí de 7% ao ano nos últimos 5 anos. Ou também outra empresa muito boa pagadora aí de juros sobre capital próprio. Inclusive, eu tenho excesso na carteira, está até passando aqui um vídeo de eu investir nessa empresa. Bom, em segundo lugar, ficando com a medalha de prata das empresas que mais pagaram juros sobre capital próprio. Não é dividendos, tá? Outro tipo de provento para o acionista é a empresa Sandepar. Mais uma empresa estatal aí, a Companhia de Saneamento Básico lá do estado do Paraná. Código SAPR4 na Bolsa de Valores, né? S-A-P-R, SAPR4. Fou com uma média de 8,16% de yield ao ano, na mediana dos últimos 5 anos. Bom, em primeiríssimo lugar, a empresa Ferbasa, uma siderúrgica lá do estado do Paraná, ficou com 8,90% de yield na mediana a cada ano nos últimos 5 anos. Beleza? Código FESA4 aí, a empresa Ferbasa. Bom, e agora vamos para a nossa lista final. É a lista que pega todos esses valores, ou seja, tantos dividendos, quantos juros sobre capital próprio. Soma e vê qual empresa pagou o maior montante dentro da Bolsa de Valores dos últimos 5 anos. Bom, o vídeo não vai ficar tão grande, tá? Eu vou falar aqui das top 20 ações, então eu vou falar bem rápido, beleza? Para a gente não perder muito tempo aqui no vídeo, o vídeo ser bem dinâmico. Essas duas listas que eu acabei de falar, lembra? A primeira foi apenas dividendos, e a segunda lista agora foi apenas juros sobre capital próprio. A partir de agora, eu vou falar o total de proventos pagos por essas empresas, tanto de dividendos quanto juros sobre capital próprio. Então, em vigésimo lugar, é a empresa Vivo, código VIVIT3 na Bolsa de Valores. Eu estou com uma colinha aqui, ó. A Vivo pagou aí 6,5% de yield nos últimos 5 anos, tá? Na mediana, e em vigésimo lugar, que já é a Vivo, né? Já está dentro daquela linha do Décio Bazin, né? Que no mínimo tem que pagar 6% de yield. Então, a Vivo, que está em vigésimo lugar, já está dentro aí dessa média do Décio Bazin, caso você siga essa estratégia, tá? Em décimo noimo lugar, é a empresa de energia elétrica CESP, código CESP3 na Bolsa de Valores, ficou com um yield aí de 6,11%. Em décimo oitavo lugar, foi a empresa Ezetec. Então, vocês viram, né? Que a Ezetec ficou lá em uma das primeiras posições em dividendos, mas no aglomerado de tudo, ela ficou aqui em décimo oitavo lugar, com um yield aí de 6,14%, beleza? Bom, em décimo sétimo lugar, é a empresa BB Seguridade. Tá vendo como é importante a gente juntar tudo? A BB Seguridade já fica em terceiro lugar em dividendos, né? Mas quando a gente soma tudo, dividendos, juros sobre capital próprio, aí ela já cai aqui para a décima sétima posição, beleza? Ficando com um yield aqui, ó, totalizando 6,27%. Então, esse foi o yield da BB Seguridade. Bom, em décimo sexto lugar, é a empresa Hering. Sim, aquela empresa de roupa de marca, a Hering, ficou lá em décimo sexto lugar, com um yield aí de 6,14%. Em décimo quinto lugar, são as ações do Itaú, código YouTube3 na Bolsa de Valores, totalizando aí 6,73% de yield na mediana dos últimos cinco anos, beleza? Lembrando, todos esses yields que eu estou falando, são a média dos últimos cinco anos. Ou seja, é como se a empresa tivesse pagado esse valor aqui arredondado a cada ano. É claro que uma ela pagou um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, mas na mediana é como se ela tivesse pagado isso, beleza? Então, yield extremamente elevado nessas empresas nos últimos anos. Em décimo quarto lugar, o Banco Santander, código SANTO3 na Bolsa de Valores, ficando com um yield aí de 6,95%, quase aí chegando aí a 7%. Em décimo terceiro lugar, a Porto Seguro, código PSSA3 na Bolsa de Valores, ficando com um yield aí de 6,98%. Em décimo segundo lugar, a empresa Itaúsa, que é uma holding que tem mais ou menos 90% de participações no Itaú também, entre outras empresas, tá? 90% é Itaú, e os outros 10% está dividido ali entre Alpagatas, Duratex, e mais uma outras empresas, tá? Então, a Itaúsa foi aí com 7% cravado, 7% de dividend yield na mediana dos últimos cinco anos. Em décimo primeiro lugar, o Banco ABC, já apareceu aqui na lista, né, das juros sobre capital próprio. Bom, o Banco ABC também teve um yield aí de 7% cravados, ficando em décimo primeiro lugar. Em décimo lugar, mais uma vez, a Itaúsa aparece aqui, só que agora são as ações ordinárias da empresa, IDSA3, beleza? Ficando aí com 7,31% de dividend yield. Bom, em novo lugar, são as ações do Banco Bani Sul, como eu já falei, né? O Banco Estatal lá do Rio Grande do Sul, ficando aí com 7,33%, né? 0,2% a mais do que a Itaúsa. Em oitavo lugar, a empresa Metal Leve. Muitos dizem aí que é a nova WEG para o futuro, eu não sei, mas a Metal Leve, código LEVE3, né? Ficou com yield aí, mediando nos últimos cinco anos, de 7,56%. Em sétimo lugar, a empresa de energia elétrica Transmissão Paulista, fechou aí com 7,64% de yield. em sexto lugar, Santander apareceu aqui em sexto lugar, código SAMB4 na bolsa de valores. Ficou com 8,44% de yield na mediana. Top 5 agora, ficando em quinto lugar, uma empresa que já apareceu aqui nesse vídeo de hoje, que é a Enalta, ficou em top 5, no aglomerado de todos os proventes, Enate 3 na bolsa de valores, fechando aí com um yield de 8,80% nos últimos cinco anos. Quarto lugar, Ferbasa, mais uma vez apareceu aqui a Ferbasa, então a gente já começa a ver algumas consistências, algumas empresas que se mantiveram em primeiro, lá nos dividendos e nos juros sobre capital próprio, se mantiveram aqui na dupla melhor de tudo, então a Ferbasa ficou em quarto lugar, com yield aí de 8,90%. Vamos agora com o top 3, chegamos aqui. Terceiro lugar, medalha de bronze, a mediana de todos os pagamentos, juros sobre capital próprio e mais dividendos, foi a empresa Taesa, código TAE11 na bolsa de valores, teve uma mediana de 9,21% de dividend yield pago nos últimos cinco anos, e medalha de prata em segundo lugar, as ações da empresa Sanepar, como eu já falei, a companhia de saneamento básico lá do Paraná, mais uma empresa estatal, então duas estatais tivemos aqui, Sanepar e o BaniSul, ambas no top 10, não sei se isso é uma coincidência ou não, mas a Sanepar fechou aí com um yield de 10,49%. Em primeiro lugar, a campeã de todos os proventos pagos nos últimos cinco anos, mais uma vez é a Congas, código Cegas, como eu já falei, fechando aí com um yield de 15,15%, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, e não esqueça de conferir aí o e-book gratuito para investidores iniciantes, para ajudar você a entender melhor o que é dívida do yield, o que é juros sobre capital próprio, PL, PVP, margem, margem bruta, margem líquida, e muito mais, beleza? Pega o nosso e-book gratuito aí, deixa seu like, e se inscreve no canal, porque aqui é vídeo de todos os dias, que eu faço com bastante carinho, para ajudar você, é um bate-papo de investidor, para investidor também, beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho, e eu te vejo amanhã no nosso próximo vídeo, valeu!